Em Birigui, um professor de história da rede pública de ensino foi vítima de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A Priscila Andrade está no local onde o corpo é velado e ao vivo tem as informações pra gente. Oi Priscila, bom dia. Isso mesmo, bom dia pra você Casa Grande, bom dia a todos. Nós estamos aqui em Birigui e alunos, professores, amigos, familiares, todos vieram prestar as últimas homenagens, dar o último adeus ao professor Eloy Gomes da Silva, que tinha 48 anos. Um professor muito conhecido aqui em Birigui, viu, Casa Grande. Ao longo de mais de 14 anos de profissão, já foi coordenador, diretor, atualmente lecionava história, que era uma das suas paixões, preservando um pouco a privacidade da família, que a família tem direito nesse momento. Conversei com alguns familiares que puderam me definir o professor Eloy como uma pessoa super tranquila, reservada em sua intimidade e que, sobretudo, não se limitava a ensinar dentro de sala de aula. Ele estendia os ensinamentos pra onde quer que ele fosse. A morte dele chocou pela brutalidade e pela natureza desse crime em Casa Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, o companheiro dele, de mais de 14 anos, chegou na casa por volta de seis e meia da tarde de ontem e encontrou o corpo do professor Eloy estendido no chão da sala e ele havia sido esfaqueado. A faca estava encravada nas costas dele. Havia aí outras lesões pelo corpo. Ainda de acordo com a polícia, foram levados um notebook, carteira, chaves, uma quantia em dinheiro que não foi revelado também. Mas existe um detalhe, não havia sinais de arrombamento na casa. A nossa equipe foi lá no bairro São Braz, onde ele mora, onde o companheiro mora e onde ele morava, e realmente constatamos, os vizinhos estavam tão chocados que não conseguiram ouvir, relataram, a gente não ouviu nenhum barulho nesse período. Nem os cachorros deram o sinal de alerta. A polícia iniciou uma investigação. Inclusive, aqui em Beriguim, nós presenciamos várias vezes uma viatura, duas viaturas, fazendo diligências. Nós sabemos que a procura, no momento, está uma procura de imagem de circuito interno. Então, é questão de tempo para se traçar o perfil do ou dois suspeitos. A gente ainda não sabe, mas é uma questão de tempo, Casa Grande. Isso é, a polícia está trabalhando, está montando, como eu sempre gosto de reforçar. Todo caso, todo caso que envolve criminalidade, principalmente o que envolve morte, é sempre um quebra-cabeça. São várias peças, vários pontos que vão sendo ali absorvidos, vão sendo investigados, até que o resultado se chegue. E a polícia, a Priscila trouxe as informações atualizadas para a gente. Obrigado, Priscila, pelas informações ao vivo de Beriguim.